É isso aí, sertanejados. Obrigado pela companhia de vocês. Já vem deixando o like no vídeo que a sua curtida é sempre muito importante para o nosso trabalho. E se inscreva no canal se não for inscrito ainda para ficar por dentro das novidades sem enrolação. Pois é, galera. E Andressa Suíta surgiu fazendo um ensaio um pouco diferenciado e disse que vai ter uma crise no relacionamento por causa de uma atitude ali que ela e a equipe fez. Confiram aí, se divirtam. E é claro, gente, deixe nos comentários o que vocês acham sobre isso. Ah, galera, lembrando também que é aniversário do Gabriel, primogênito do casal, e o Gustavo Lima e Andressa Suíta deixaram os parabéns discretos nas redes sociais, como sempre. Lá vai, gente, para mais uma invenção. Dá uma olhada lá. Ó, Gustavo. Minha equipe. Não, cansada não. Mas com fome eu estou. A gente está esperando alguém chegar para desligar esse blackout, que ele está acabando com a luz da nossa foto. Entendeu? Entendi. A gente colocou num... Como é que chama isso? Galão? Galão? Tambor. Com fogo. Inclusive, eu peguei o tambor do meu marido, que na hora que ele vê que a gente pegou o tambor dele. Provavelmente a gente vai ter uma crise. Entendeu? Mas o que a gente não faz por uma foto? Filma lá o tambor. Galão não, o tambor. Olha, o tambor do GL está como? Mas a foto vai ficar maravilhosa. A foto vai ficar maravilhosa, é isso que importa, é o meu conteúdo. É, ele nem está usando esse tambor não, gente. Eu também acho que ele não vai usar para mais nada. Eu acho, né? Também não tem jeito dele usar mais. Sim. 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 Sim.